Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é desse produtinho aqui ó, da Digreso, que é uma máscara. Eu comprei outras máscaras, já usei, queria gravar vídeo, mas na hora eu já passo, eu esqueço, dessa vez eu lembrei de trazer o vídeo pra vocês. Já ela é refrescante, anti-rugas e hidratante. Tá falando aqui atrás, ó, aplique uma espessa camada do produto sobre a pele limpa, espalhando-a uniformemente com as pontas dos dedos. Eu não gosto muito de passar com as dedos não, gente, principalmente essas máscaras que é, ela é quenta, não gosto. Evite a área dos olhos e narinas e boca. Aguarde 30 minutos antes de removê-la no sentido de baixo pra cima com uma sensação refrescante e hidratada. E ela vem 10 gramas, tá? Paguei acho que R$2, né? R$1,99, R$2, por aí. Eu coloquei ela, gente, nesse vidrinho, ó, que é de um produtinho da China que eu tive, que ele estragou, eu joguei fora e eu guardei o vidrinho pra vocês verem a cor que ela é, ó. Ela não tem aquela cor da... Deixa eu virar pra cá pra ver se pega a luz. É, ela não tem aquela cor da... De máscara de argila verde, tá, pessoal? Mas ela tem consistência mais daquelas máscaras de pepino, ó. Eu vou passar com esse pincelzinho. Ai, deixa eu tirar esse óculos, né, Jesus, Maria José? E se sobrar, eu guardo pra aplicar no outro dia. Ela tem a espessura do creminho da Avon, sim. Eu não sei que quando seque, ela fique com espessura de argila, mas eu acho que não vai ficar, não, porque ela é de tirar inteira. Bom, a cor dela é um pouquinho mais verde que a da Avon. Da outra vez, eu confesso que eu fui passar essa máscara aqui, e ela ficou... E ela doeu um pouquinho pra tirar. Não sei se é porque eu tenho bastante pelo no rosto. Ela doeu um pouquinho, sim. Parece aquelas coisas verdes de filme. Pra não falar outra coisa. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Jesus! Pra variar a bateria do meu celular, tá acabando. Mas pelo menos, pra essa primeira parte do vídeo, ele há de segurar. Olha esse cabelo. É, eu acho que não vai dar pra duas passadas, não. É uma só mesmo. Ainda mais que eu acho que o pincel tá absorvendo tudo. Tá me dando espinha, gente. Depois de muito tempo sem espinha, eu tô voltando a ter espinha. Aqui no rosto, embaixo, não na testa. Na parte do queixo, embaixo. Parece aquelas máscaras caseiras que a gente faz em casa. Com... Como é que fala? Pepino. Pepino não, com abacate. Não parece? Tá vendo? Mesma corzinha? Eu tenho medo disso aqui arrancar minha sobrancelha. Fora já quase não tem sobrancelha. É, gente. Não deu pra duas aplicações, não. É uma só seca. Ó. Parece que tá enroscando aqui no pote, mano. Pessoal, é assim que ficou minha máscara. Eu vou aguardar agora, né? Vamos ver se eu consigo aguardar meia hora. Quietinha. Sem relar na máscara. Vamos ver como que vai ficar a pele depois de remover. Aguarde só um minutinho. E voltamos. Vamos tentar tirar, porque ela já tá meio que saindo, ó. Ai, da outra vez doeu tanto. Eu tô até com medo. Acho que tem muito pelo no rosto. Nossa. Uf. Dessa vez até que não doeu tanto. Essa parte que eu acho que não secou direito. Socorro. Olha, ficou. A pele ficou boa até. Uf. 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 Eu não deixei meia hora, porque eu fiquei morrendo de medo, eu não consegui tirar. Então, eu resolvi tirar um pouco antes, mas foi melhor assim. Tirar um pouco antes ainda doeu um pouco. E é isso, gente. Esse foi o resultado da máscara. A pele ficou muito limpinha, ó. Ficou bastante brilho. Acho que ela absorveu bem assim a oleosidade da pele. O nariz ficou bem sequinho. E a pele ficou, assim, bem... Com uma... Como que fala? Com uma textura bem macia. Eu gostei do resultado, gente. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha, né? Da máscara da de Gris. Deixa eu até pegar ela aqui de novo pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Ela promete refrescância. Que eu achei que ela é bem refrescante, sim. Antirrugas eu não sei, tá? Porque eu tô usando ela pela primeira vez. Hidratante. Eu não achei ela tão hidratante. Eu achei ela mais refrescante. E mais... Como que fala? Por ser uma máscara de pepino. Eu achei que ela retira a oleosidade da pele, sabe? Ela deixa um vício bonito de pele hidratada. Porém, você vê que não tá oleosa. E tá bem geladinha até. Deixa a pele bem, bem refrescante mesmo, gente. E é isso, gente. Se vocês gostam das minhas resenhas, do meu canal, de mim. Se inscreve no canal. Deixe seu like e seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.